o pessoal bom dia pra vocês tá obrigado a todos aí que estão aqui hoje eu vou sair então fazendo aqui ó essas três cadeiras aqui tá arrumando elas tá preparando elas aí tá e aqui eu vou estar colocando duas arras duas dois caminhos aqui fazer uma um plástico assim ó uma tampa aqui é só colocar o carvão que já é ser algo que eu vou fechar aqui eu vou fechar aqui assim ó tá aí tá assim você tem que a pauta vai embora a rifa aqui da cadeia da churrasqueira aqui também 10 reais por favor me ajudem hoje e se juntar esse higiene para comprar o material tá segunda-feira aí se fizeram um concert só que pessoal muito obrigado a todos vocês estão acompanhando feliz dia das crianças com as criançadas aí e todas aí também quem não tem criança né todos crianças e o dia delas eu vou deixar a criança lá chorar hoje hein olha aqui que reforma cadeira de varanda 98802 e bp art soldas também tá bom trabalhar com solda trabalha com a cadeira de varanda para a sopeira para a sopeira trabalha com cadeiras ornamentais de todos os tipos ó e aqui é tudo para reformar vocês vêm aqui na oficina e falar sério eu quero uma cadeira desse modelo aí ó eu falei ok então se eu vim aqui quero uma cadeira branca fubolado eu tenho que pegar uma pegada na minha casa quero arrumar eu vou pegar quanto que você cobra? eu cobro 15 reais para soldar 20 né mas eu faço com um atrapamento né não vai ficar soldado ali fica aquela mão de preta né com um buraco assim aqui ó eu gosto de soldado né então aqui não aquele chabo tá vendo chablon antes e tal quanto a gente tem isso tem uma cadeira aqui de uma cadeira que você não pode fazer não Eu não tenho sócio, não tenho... Entendeu? Fico bem. Ó, aqui é o motor de tanquinho. Esse aqui foi de um colega meu, né? Inclusive, né? Foi ele que fez aí. Eu também fiz um também no YouTube. Quem quiser comprar folgareiro, ó. Esse daqui também tem no YouTube também, tá? Acabou com o YouTube. Esse aqui é do meu amigo Zé Coelho. Vai chegar a tinta aí também, essa semana aí também. Vou estar lixando aí também, lá do trailer, né? Esse aqui vai ficar top, né? Que agora vai pintar com a bombinha de pintura, sabe? Uma vez eu fiz aí com a nossa amiga aí, mas... Foi bem no começo, né? Agradeço a todos vocês, né? Pessoal, quem quiser aqueles folgareiros passem pra colocar... Pra colocar o tacho em cima de álcool, pra colocar álcool. Sabe aqueles folgareiros? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui, eu vou postar um modelo aí depois. Faço vários tipos de folgareiro, né? Faço folgareiro, tachos, disco de arado, com disco de arado, né? Vários outros trabalhos. Também tô procurando emprego também. Quem tiver aí, né, mano? Disponível um local pra trabalho aí, né? Ou então mandar serviço assim pra mim soldar aqui. Peças pra soldar, pra mim trabalhar aqui em casa mesmo, né? Eu acho até melhor, eu considero até melhor, porque eu tenho minha senhora aqui, minha mãezinha, né? Ela tem 89 anos. E dependendo de qualquer coisa, ela já tá comigo, já a minha companhia lá, né? De 47 anos, me suportando, né? Tem minha família, mas a minha mãe vai sempre vir comigo. Gente, fica todos com Deus aí. Muito obrigado a todos vocês, tá? Se inscreve no canal também, das cadeiras de varanda e das churrasqueiras, tá ok? Tem lá um canal lá, tem um canal aqui em Cafelante, que trata de conserto de reformas de cadeiras de varanda, tá? Vocês me veem assim, eu tenho um problema de vista, né? Que é um finchaço aí. Então eu uso esse óculos também e solda ontem foi, né? Por isso que eu falo, fazer vídeo de solda, apesar que eu tô muito cuidado, né? Eu tô muito cuidado, mas olha como é que fica, né? Se você vai fazer o vídeo, você tem que levantar pra você fazer aquela solda em cima, então enfim, né? Então de manhã tem a claridade, né? Tem a claridade, então a gente costuma usar o óculos pra... Por causa da refração, né? Esse daqui ele é o V, né? É da... Pra serralheiro, né? Pra trabalhar com serralheria, né? Gente, então fica todos com Deus. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreve no canal, deixa um comentário. Manda serviço pra mim. Olha a Negona, Negona. Isso aqui é Negona. Bom dia, Negona. Ó, bom dia. Olha, isso aqui é Negona. Vizicona dá uns trabalhos com aterração. Porque desempregado, né? Já faz agora dois anos, né? Entregando currículo aí. Então peço atenção pra todos vocês aí, que receberam também currículos meus. Às vezes a gente sabe como é que é, né? Não fica parado não. A gente faz nosso serviço aqui também. Agradeço a todos vocês aí também, que colaboram aí, que muitas vezes eu peço também aí, né? Pra vocês aí, doações aí, que estão colaborando comigo. E sem deixar de lembrar também, vou deixar o número da conta do canal, né? Que é pra ajudar. E quero ver se consigo comprar uma máquina de solda aí, pessoal. Minha máquina de solda, sempre tem a solda e ela tá queimando. É a única porque a máquina de lixadeira deu um problema. E amanhã eu consegui tirar ela, 80 conto, né? Inclusive foi uma senhora que me arrumou as quatro cadeiras lá pra consertar. Eu fui lá e tirei. Fiz mais um outro cofrezinho na semana aí pra um rapaz. Cortei lá. Cortei no arco mesmo. Depois eu fui num outro colega ali, peguei o disco de... O alixadeiro dele emprestado. Também. Um homem que tem um ferro velho, que ele sempre me ajuda. Quero agradecer aí também. E... Um trabalho com nomes. Por que eu vou ficar falando o nome dos meus doadores e dos meus colaboradores? Né? São todos anônimos. Eu vou deixar o número da conta, tá? É... Bradesco. Agência 0015. Conta. 0-6-0-0-0-6-8. É César, tá? Com a agência aqui é de Cafelândia. Pedi pra vocês estarem me ajudando aí. Quem puder tá assistindo esse vídeo. Vai ser postado aí no YouTube aí. No YouTube Brasil. Um abraço aí pros... Amigos aí também que estão... Se encontram no exterior aí. Que tão mandando solicitação. Amigos do exterior também. Mas olha gente, eu não tô aceitando solicitação. Tô parando aqui tudo, né? Porque... Vou falar... Tô modificando tudo aí, né? Meu canal, tudo. Instagram. É... Meu WhatsApp. Tinha colocado o WhatsApp empresa, né? Também. Ficou um pouco complicado que eu tenho que ter dois WhatsApp, né? Porque eu... Não tô atendendo muito no Mensis, gente. Muitos serviços. É parado, né? Serviço parado. Eu não tenho que girar em... Em eletrodo, etc. Então eu não tenho condições de estar atendendo a todos. Né? Mas eu respondo a todos. Tá? Comentários. Então, por favor. Vai aqui embaixo. Se inscreve no canal. Tem um sininho ali, ó. Da notificação. Toca no sininho da notificação. Você vai receber os meus vídeos toda vez que eu estiver publicando, né? No YouTube. E agradeço a todos vocês. Agradeço aos inscritos. 126 inscritos. Muito obrigado. Aqueles que se inscreveram. Aqueles que se inscreveram também. A minha consideração. Muito agradecimento. E... Tomara, ó. Às vezes até apertou o botão errado, né? Gente, então fica com Deus aí. E... Uma boa... Um bom final de semana. Uma boa sorte. Não digo sorte. É o caminho, né? Um bom caminho para todos aí, gente. Fica com Deus. VIP. Reforma Cadeiras de Varanda. Em Cafelândia. São Paulo. Obrigado. Obrigado.